Fala galera que tá aqui no canal do VSR, tô chegando com mais um vídeo e já peço pra você aí que não é inscrito se inscrever, tô vendo que muita gente tá se inscrevendo, né? Eu tô com quase 5 mil inscritos, aí bacana, valeu pela galera, os vídeos dando uma bombada boa aí, né? Vários vídeos aí com mais de 10 mil e tudo, então valeu aí pela audiência, já peço que a galera se inscreva, já peço que a galera já dê o ok aí pra dar aquela divulgada no vídeo, porque hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que muita gente tem me perguntado sobre isso no Instagram, no Twitter, no Facebook, então achei legal gravar esse vídeo pra falar sobre esse assunto que nem é um assunto esportivo, eu vou até falar sobre alguma situação de esporte, mas nem é um assunto esportivo, que é sobre eleições, eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira que precede o domingo das eleições de primeiro turno das eleições de 2018, primeiro turno a gente vai votar pra senador, pra deputado estadual, pra deputado federal, pra governador e, claro, pra presidente da república. E muita gente tem me perguntado por que eu não tenho falado sobre isso nas minhas redes sociais, por que eu não tenho falado sobre isso no Facebook, no Instagram e principalmente no Twitter, que é a ferramenta mais instantânea. Cara, eu não tenho falado porque eu cheguei à conclusão que isso só vai me trazer coisa ruim, isso só vai ser prejudicial pra mim, não vai me trazer nada de bom. Então por isso eu não tenho falado. Eu tenho sim as minhas convicções, eu tenho praticamente já definido quase todos os meus votos, por exemplo, para presidente eu ainda não defini o meu voto, para presidente eu já defini em quem eu não vou votar, mas ainda não decidi em quem vou votar, mas tenho isso definido e tenho guardado pra mim e vou guardar pra mim por um aspecto. Não traz nada de bom pra mim e eu tenho medo, tenho receio, de verdade. A coisa tá tão extremista, a coisa tá tão radical, que eu não vejo motivo, não vejo benefício pra eu falar sobre isso. Enfim, então é simplesmente por isso. As pessoas sabem onde me encontrar, por exemplo, as pessoas sabem onde fica o esporte ativo, muitas pessoas me encontram na rua onde eu moro. Então eu não quero correr o risco de eu analisar uma situação e alguém entender que eu tô jogando por outro lado, que eu sou isso, que eu sou aquilo e alguém, e eu colocar em risco, me colocar em risco, colocar em risco minha família. Então é simplesmente por isso. Por isso que eu não tenho falado sobre eleição, por isso que eu não tenho falado nada. Por exemplo, pra dar um exemplo, quando o Bolsonaro foi no Roda Viva, eu fiz dois tweets ou três tweets falando sobre a participação dele e é curioso. Pelo que eu escrevi, eu recebi muita mensagem me chamando de Bolsominion e muita mensagem me chamando de esquerdopata, que é um troço engraçado, que é um troço que mostra como tá doente a coisa. A mesma situação, uma parte viu como se eu fosse um adorador do Bolsonaro e uma parte viu como se eu fosse um adorador da esquerda. Então é um exemplo claro que a coisa tá descontrolada e de fato eu não tenho nenhum benefício em falar sobre isso. Não é com o que eu trabalho, as pessoas que, a maioria que chegam até as minhas redes sociais, as que chegam até onde eu mostro o meu trabalho, não me procura por isso, né? Eu não sou nenhuma referência em política, em eleição, em analisar. Tenho as minhas convicções, tenho os meus pareceres, tenho as minhas análises, mas decidi guardar pra mim. Então, porque de fato tenho medo, de fato tenho receio do que pode acontecer e tenho receio de como isso tá radical, como as pessoas não querem nem analisar o que você escreve, né? As pessoas querem, ah, se você tá criticando fulano, você é do outro lado, então merece ser esculhambado. Profissionais, jornalistas que fizeram reportagem criticando um lado ou outro, sendo atacadas, com o número de telefones sendo descoberto, sendo xingadas. Então, não vou falar sobre isso, respeito quem fala, respeito quem tá nessa pegada, mas não é o que eu quero pra mim. Já tenho muito problema pra lidar com a área que eu trabalho, que é o esporte, já tenho muito problema, porque de fato as pessoas não estão entendendo, não estão parando pra analisar, elas estão falando com o ódio. Eu não vou nem dizer que é com o coração, estão falando com ódio. Então, por exemplo, na semana, a coisa de duas, três semanas foi uma coisa curiosa. Numa quarta-feira, eu era uma pessoa nefasta para a torcida do Cruzeiro, porque disse que no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, na minha opinião, não houve nenhuma falta no Fábio e o gol do Palmeiras ter sido invalidado, pra mim, tinha sido um erro bem grande. Essa foi a minha posição. E aí ficou claro, né? A torcida do Cruzeiro, só procurar aí, me esculhambando, me xingando, me chamando de montão de coisa, de eixo e tudo, e a torcida do Palmeiras me dando RT, divulgando o meu trabalho. Era esse o cenário. Uma semana, durou sete dias. Sete dias depois, tem Cruzeiro e Boca, e o Dedé foi expulso daquela maneira vergonhosa, tanto é vergonhosa que a Comebol tirou a expulsão dele, ele vai poder jogar o jogo dessa semana. E aí eu fiz um vídeo, falei sobre isso, falei que a expulsão do Dedé era um absurdo. Usaram o VAR pra legitimar um roubo, pra legitimar um erro gravíssimo. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre isso. E aí, inverteu, né? E aí tava a torcida do Cruzeiro, dizendo que eu tava certíssimo, espalhando meus RT, dando RT no meu comentário, espalhando meu vídeo, divulgando meu vídeo, e a torcida do Palmeiras me criticando, dizendo, ah, você não falou isso na quarta-feira, dizendo que eu tinha falado. Então, e aí eu já passei a servir pra torcida do Cruzeiro, e passei a não servir pra torcida do Palmeiras. Então, é um exemplo de como tá a coisa. E eu já tenho que lidar com isso no que eu faço, que é futebol, que é esporte. Outro exemplo, claro, quando teve o prêmio lá de melhor da Europa, eu disse que achava vergonhosa a atitude do Cristiano Ronaldo de não ir à premiação, porque ele sabia que não ia ganhar, que o Modric ia ganhar. E ele fez de novo, junto com o Messi, inclusive, né? O Messi também fez de não ir no prêmio da FIFA. Não foi, porque sabia que o Modric ia ganhar. Eu dei a sua opinião, falei que era vergonhoso. E aí, vários adoradores do Cristiano Ronaldo começaram, absurdo, você sempre percebe o Cristiano Ronaldo, você é fã do Messi, essas baboseiras. E eu, dialogando. Então, eles não analisaram o que eu escrevi, e só pegaram assim, pô, tá criticando o cara que eu gosto, não serve. Aí, beleza, passaram-se duas semanas, o Cristiano Ronaldo é expulso, da maneira vergonhosa também, que ele foi expulso na estreia da Liga dos Campeões. E eu falei, expulsão exagerada, expulsão desnecessária. E aí, inverteu, né? Todo mundo que é a favor do Cristiano Ronaldo começou a me divulgar, olha o que falou o comentarista da Liga dos Campeões no Brasil, olha o que falou o Vitor Sérgio, etc. E aí, outras pessoas dizendo, você passa a mão na cabeça do Cristiano Ronaldo, você é Ronaldete. Então, coisa de duas semanas. Esses dois cenários aconteceram, o do Cruzeiro e do Palmeiras, em uma semana, o do Cristiano Ronaldo aconteceu em, sei lá, três semanas no máximo. E é isso. E eu sou obrigado a lidar, eu e outros jornalistas, somos obrigados a lidar com esse tipo de cenário. Agora, com o esporte, com o futebol, é uma coisa que eu escolhi fazer. Então, ok, eu lido, eu converso, quem vem agredindo, eu ignoro, quem vem argumentando, eu tento argumentar também, e a gente vai seguindo. Agora, para a política, para falar de eleição para presidente, eleição para governador, isso, de fato, eu estou passando. Então, para quem tem muita gente perguntando por que eu não estou falando, não estou falando porque acho que não vai trazer nada de bom para mim, tenho receio do que pode acontecer comigo, então, acho que a coisa está muito extremista, então, é por isso que eu não tenho falar. Enfim, é o que eu decidi, é o que eu escolhi para mim, respeito quem acha que eu estou deixando de dar opinião sobre isso, que deveria ser importante, mas os jornalistas, os colegas jornalistas que fazem, eu respeito também, mas, enfim, eu decidi não fazer. Queria saber o que vocês acham, manda aqui nos comentários, deixa o joinha aí, o gostei, se inscreve no canal, em qualquer momento, mais um vídeo, essa semana tem Semana de Libertadores, vamos ter vídeo essa semana aí. Valeu, tchau!